Então, a gente vai falar, então, de fisiologia das emoções, do sistema límbico, e aí eu sempre começo, então, definindo as emoções, tá? Quando a gente fala, então, em emoção, a primeira coisa que a gente, que eu gosto sempre de salientar, é que existem duas coisas aí que são, que estão relacionadas. Uma, na verdade, que vai ser a emoção, propriamente dita, tá? Então, que a gente tem que definir. O que que é emoção? O que que é um sentimento, tá? E quais são suas relações com comportamento emocional? Então, é sempre interessante a gente saber. Uma emoção é um sentimento, é uma sensação, e ela tem uma relação, ou pode ter uma relação com um comportamento emocional. Então, a primeira coisa que a gente tem que separar é emoção e sentimento de comportamento emocional, tá? Porque isso aqui pode oscilar. Então, eu até coloco aqui, por exemplo, o circuito de experiência, um dos circuitos mais primitivos que tem, né? Que a gente até chama de sensação de fuga ou enfrentamento. Qualquer animal, né? Se você pegar isso, por exemplo, e botar lá um gato na frente de um cachorro, o que que a gente vai perceber? Principalmente, né? A maioria dos cachorros, por exemplo, que tem, né? Que atacam o gato, esse tipo de coisa. O gato, a princípio, ele vai correr do cachorro, né? Porque ele tem medo, o cachorro vai correr atrás. E depois de um tempo, se o gato perceber que o cachorro vai pegá-lo, o que que acontece? O gato imediatamente vira e contra-ataca com o cachorro. Então, a primeira sensação que ele teve, medo, se tem possibilidade de correr, fuga, se não tem possibilidade de correr, enfrentamento, né? Poxa, mas o gato nunca vai bater no cachorro, teoricamente, mas ele enfrenta. Então, a gente sempre fala assim, ah, quando que o animal, ele passa a ser mais perigoso? Ele é muito mais perigoso quando ele tá preso do que quando ele tá solto. Por que que ele é mais perigoso quando ele tá preso? Ele é mais perigoso quando ele tá preso porque ele tá com medo. Então, a partir do momento que ele tá com medo, que ele tá preso e que ele não tem pra onde fugir, qual a opção que ele vai ter? O enfrentamento. Então, se a gente pega, por exemplo, uma onça que tá acuada, né? Se você vir uma onça, viajei, fui pro Pantanal e tudo, vi uma onça passando lá longe, ela olha pra você e te ignora. Por quê? Porque você não representa nenhum perigo pra ela. Agora, a partir do momento que eu passo perto dessa onça e ela se sente acuada, ela não tem pra onde fugir, ela vai ter que partir pra cima de você. Então, ela vai pro enfrentamento. O ser humano é o único que não necessariamente faz isso. Apesar disso ser o mais primitivo e o mais lógico, o ser humano é o único que tem a opção, né? Através do que a gente chama, então, de comportamento emocional racional, ele vai ter opção, através do nosso, o que a gente chama também de livre-arbítrio, né? De decidir qual vai ser a reação. Eu vou fugir ou eu vou enfrentar? Ou, mesmo que aquilo seja lesivo pra mim, eu vou aceitar quieto, né? E aquilo vai me prejudicar? Ou eu vou me expressar e vou me comportar de forma diferente e de forma mais racional pra impedir aquilo? Então, um exemplo que eu sempre dou. Se você pegar, por exemplo, uma mulher que ela é agredida pelo marido. Então, essa mulher, ela é agredida pelo marido uma vez, o marido agride, ela podia reagir de alguma forma, ela não reage. Se você pegasse, por exemplo, um animal que se sentisse acuado, que tivesse sendo agredido, ele ia reagir. Poxa, Felipe, mas ele ia apanhar mais ainda, mas ele ia reagir. Por quê? Porque se ele não tem pra onde correr, ele reage. E o ser humano? O ser humano, ele tem a opção de não reagir. Então, às vezes, a mulher, ela vai lá, ela é atacada uma vez e não reage. Aí, ela vai lá, é atacada de novo e não reage. O que que acontece? Não significa que o fato dela não reagir... Ah, Felipe, mas ela não reagiu, então, por que ela não tem raiva do marido? Porque ela aceita, porque ela gosta de apanhar. Não significa que ela gosta de apanhar, que ela tem... Ela não reagiu porque ela não quis. Racionalmente, ela não quis fazer aquilo. Então, ela tem essa opção. Mas, o fato dela não ter reagido não significa que ela gosta. Significa que o comportamento adotado foi diferente. Se fosse instintivo, ela reagiria. Então, assim, foi agredida, reage. Mas, como não é instintivo e depende de um comportamento, de uma racionalização, ela muitas vezes não reage. Esse é só um dos exemplos. Então, poxa, Felipe, mas isso só serve para a mulher que é agredida em casa? Não, na verdade, isso aí a gente correlaciona com tudo. Até o doutor Zan, puxando o gancho, porque o doutor Zan estava falando sobre futebol, que ele não gosta de futebol, eu sou apaixonado por futebol. Não ligo muito a seleção, não. Meu negócio, minha doença é o Flamengo. Mas, eu vou contar para ele que o futebol, ele tem uma coisa que é impressionante, que para mim é uma terapia, principalmente para homens casados. O que acontece? Às vezes, a gente não gosta de muita coisa e eu sempre falo, a gente tem até uma brincadeira que fala assim, você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Quando a gente discorda de alguma coisa da mulher. Você quer ser feliz, você deixa a razão para a mulher e você aceita. E vice-versa, né? A gente está falando de forma diferente. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, se estressam com determinada coisa, mas ele sabe que, se ele brigar com a mulher dele, piora mais ainda para ele a situação dele em casa. Então, eu vejo muitos amigos que a gente brinca, porque tem um futebol todo final de semana, e aquele cara que é extremamente dócil em casa, ele chega no futebol, ele briga com os amigos, ele grita, ele dá pancada nos outros e tudo. E aí, a gente brinca que, em casa, ele não faz nada e que, no futebol, ele vai descontar toda a raiva que ele tem da casa nos amigos dele. E aí, ele chega aliviado e, quando ele chega em casa, ele é uma moça de novo, uma criança. A mulher manda nele, faz tudo o que ele quer, mas todo aquele descarrego que ele tinha de pressão, ele soltou em cima dos amigos. Então, bate, apanha, grita, xinga, é xingado e assim vai. Então, a gente vê o futebol de forma mais agressiva, porque isso acontece mesmo. As emoções, elas ficam muito à flor da pele, mas muita coisa que acontece, por exemplo, em uma partida, a gente não fala de futebol, mas de forma geral, em muitos esportes, a emoção, ela está muito relacionada. Então, muita coisa que acontece em um determinado jogo, você vê o comportamento da pessoa e você fala, poxa, mas o fulano de tal está agressivo, mas será que aquela agressividade dele é daquele momento, ou por aquela pessoa, ou será que ele não já está carregando alguma coisa? Então, exemplo, uma mulher que às vezes é agredida, e você fala, poxa, a mulher foi agredida e matou o Maí do Afacada. Um exemplo que a gente escuta direto em jornal, em noticiário. Aí você pensa, nossa, mas a mulher teve coragem de fazer isso. Mas será que essa ação da mulher não foi levada ou desencadeada por um acúmulo de emoções que ela vem guardando há muito tempo, que ela vem passando por situações e guardando aquelas situações, e guardando, e guardando, até que teve um dia que ela não conseguiu mais segurar, e instintivamente ela reagiu e atacou. Eu não estou falando, é claro, de crime premeditado. Eu sou até contra. Esses dias a minha mulher estava falando que estava assistindo Netflix a série da Elisa Matsunaga. Eu falei, olha, desculpa, cara, mas aí eu sou completamente contra. Uma mulher que planeja uma coisa, planeja matar o marido, esquartejar e faz uma coisa premeditada, aí é uma psicopatia. Agora, quando acontece um crime, por exemplo, a flor da emoção, muitas vezes a coisa pode ser instintiva, como a gente está vendo aqui. Ou seja, é uma reação quase animal. Então você vê uma coisa, você se revolta, aquilo gera um sentimento, e muitas vezes esse comportamento emocional pode não ser racional, ele pode ser instintivo. Então, exemplo, se a Elisa, por exemplo, pegasse o marido dela, chegou em casa, pegasse o marido dela na cama com outra mulher, às vezes, no calor das emoções, ela poderia cometer o ato realmente de homicídio, mas levado pelas emoções. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que se discute em tribunal de júri, e normalmente a mulher é absolvida nesse tipo de caso, porque é comprovado, através do funcionamento dos circuitos do sistema límbico, que ela agiu com a emoção e não com a razão. Agora, a partir do momento que ela saiu dali, percebeu, soube que está sendo traída, planejou, aí a gente já entra para uma outra parte, que a gente está falando aqui, que a gente entra em comportamento emocional. Então, como eu me comporto em relação àquele sentimento que eu tenho? Então, o ser humano é o único que pode escolher. O doutor Zan estava falando também no começo sobre política. Então, o que a gente viu nos últimos meses, o que a gente vivenciou nos últimos meses? Muita emoção, muita briga familiar, parente parando um de falar com o outro, uma polarização, uma coisa gigantesca. Eu vi mãe parar de falar com o filho, virar inimigo por causa de uma ideologia. Mas aí, o que acontece? A gente tem pessoas que têm um sentimento muito aflorado, mas que o comportamento emocional não condiz com o que faz. Então, por exemplo, quando a gente falava assim, olha, independente se eu vou votar no político A ou no político B, eu tenho as minhas convicções, então a gente não discute muito política, principalmente se a pessoa tem uma convicção e está fixa naquilo ali, não tem o que discutir. Agora, tem muitas vezes, tem muita gente que reclamou em casa da eleição assim, ou da eleição assada, que o fulano ganhou, que o fulano perdeu, mas o fulano não foi votar. Então, é um exemplo disso. Ou seja, ele tem um sentimento, mas ele não tem um comportamento. Então, eu tenho a percepção, ah, eu estou me sentindo impotente porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas, será que você teve o comportamento relacionado com aquilo? Então, a partir do momento que eu tenho, qual seria a lógica? Se dependesse só de instinto, como é o animal, se eu quero aquilo, eu vou lá e faço aquilo. Mas, a partir do momento que a gente tem a opção, muitas vezes a gente não utiliza dessas ferramentas. Então, todo estímulo, na verdade, quando a gente está falando de uma determinada emoção, toda vez que a gente fala de emoção, então, toda emoção, ela sempre começa, sempre vai se iniciar, então, com estímulo sensorial. Então, assim, toda vez que a gente fala, então, desses circuitos, a gente sempre fala o seguinte, toda emoção, então, ela começa a partir de uma sensibilidade. Então, eu coloquei aí a sensibilidade visual, por quê? Porque quando a gente fala de sensibilidade, a nossa sensibilidade mais aguçada é a sensibilidade visual. Tanto é que a gente tem um córtex cerebral, que é o nosso córtex ocipital, deixa eu ver onde é que ele está aqui, está aqui atrás. Então, o nosso córtex ocipital, ele é praticamente todo dedicado à nossa visão. Então, toda a informação visual que a gente recebe, que entra lá na retina, vai viajar pelo nervo óptico através de carga elétrica, então, a gente tem uma despolarização no receptor, que gera uma carga elétrica, que viaja pelo nervo óptico, que chega de forma extremamente rápida lá no nosso córtex ocipital, numa região que a gente chama de sul calcarino, que é a nossa área primária da visão. O que acontece quando a gente chega, recebe uma informação em uma área primária? Toda essa informação sensitiva, na informação sensitiva, a gente vai ter o que a gente chama de área primária e área secundária. A área primária dentro do nosso sistema nervoso é uma área cortical responsável pela recepção de um estímulo, se eu estou falando de uma área primária sensitiva. Então, o que acontece? Eu tenho uma percepção da visão, esse meu estímulo sensitivo viaja até a minha área primária da visão. A partir do momento que esse estímulo sensitivo chega na minha área primária da visão, significa que eu vi, ponto. Felipe, se eu vi, eu reconheci, então, quando a gente fala do reconhecimento, significa que a gente precisa ter um conhecimento prévio. Eu só posso reconhecer quem eu já conheço. Então, como funciona o nosso aprendizado? O nosso aprendizado significa vejo, área primária, área secundária, memória. Então, na nossa área secundária, a gente vai ter a nossa memória. Então, eu tenho a minha área primária da visão, a minha área secundária da visão. Qual é a função da minha área primária da visão? Receber estímulos visuais. Função da minha área secundária da visão? Associar ou reconhecer, memorizar aqueles meus estímulos visuais. Então, quanto mais a gente vê, maior é a chance que a gente tem de reconhecer. E aí, a gente percebe o seguinte, que a princípio, quando a criança está desenvolvendo, ainda está amadurecendo o sistema nervoso, ela muitas vezes, se você colocar, por exemplo, uma criancinha perto de uma cobra, qual vai ser a reação dela? Será que ela vai ter medo da cobra? Ou será que ela vai querer chegar lá perto da cobra e tocar na cobra? Se você colocar a criança perto de um animal peçonhento, será que ela vai ter medo daquele animal peçonhento? Ou será que ele vai tentar interagir com o animal peçonhento? E por que o comportamento dessa criança é completamente diferente? É porque, na verdade, ela não tem memória. Ela não tem nada associado à cobra, que a cobra é ruim ou que a cobra é boazinha. Então, o que acontece? Como ela está vendo pela primeira vez, ela vai tentar o máximo possível, ter o máximo possível de feedback. Então, quando a criança é novinha, ela leva tudo à boca, porque na boca, então, ela vai ter uma percepção muito grande. Depois, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai associando muito mais com os estímulos visuais. Mas a criança recém-nascida, normalmente, ela leva tudo à boca, porque vai ser uma área de percepção muito estimulada. E aí vão ter coisas que vão agradar, vão ter coisas que vão desagradar. A partir do momento que ela vai tendo coisas que agradam e coisas que desagradam, o que acontece? Aquilo que agrada é positivo, ela vai ter que continuar levando. Aquilo que desagrada é negativo. Quanto a uma experiência que vocês já devem ter tido também, todo mundo que tem filho, a minha filha, de 12 anos, ela nunca tomou refrigerante. A gente dá graças a Deus que ela nunca pegou gosto pelo refrigerante, porque depois que a gente pega gosto pelo refrigerante, é uma desgraça, por causa da quantidade de açúcar, aquilo gera um vício na gente, uma dependência. Mas um dia apresentaram para ela o ketchup, que foi assim, a gente saiu com os amigos, tinha lá, e aí ela estava muito agitada, eu precisava sair e voltar. Posso deixá-la com você aí? Posso. Deixar um com os amigos. E aí ela estava meio querendo chorar, os amigos pediram uma porção de batata frita e encheram de ketchup para ela comer batata frita. Na verdade, ela comeu ketchup com batata frita. Mas ela experimentou, gostou muito daquilo, e aquilo trouxe uma informação. Então, a princípio, o ketchup não significava nada para ela. A partir do momento que ela teve uma primeira, um primeiro contato com aquilo e que aquilo gerou um sentimento positivo, até hoje ela é viciada em ketchup e adora. Por quê? Porque aquilo gerou um sentimento positivo. E tem muitas coisas que geram na gente, então, uma repulsa, um sentimento negativo. Mas para que gere um sentimento positivo ou negativo, a gente vai falar depois das classificações de sentimentos, a gente tem que ter um primeiro contato ou alguns contatos com aquilo. Então, quanto mais contato a gente tem com uma coisa... Antigamente, a gente lembra alguns ditados, a criança chegava, eu chegava para a minha mãe e falava Mãe, eu não gosto dessa comida. Se eu falasse para a minha vovó, eu não gosto dessa comida. Ela falava, como é que você está falando que não gosta se você nunca provou? Então, assim, quem nunca escutou isso? Mas qual é a ideia que a minha avó já falava sobre o sistema límbico para mim e eu nunca tinha percebido? É que se eu nunca recebi uma informação daquilo, como é que eu posso ter uma memória e afirmar para ela que aquilo é positivo ou negativo? Só que ela falou isso em outras palavras. Então, se você nunca provou, como é que você está dizendo para mim que você não gosta? E antigamente, a gente não tinha esse negócio de gosta ou não gosta. Come. Então, a gente chegava e comia. E aquilo que a gente não gostava, para você falar... E aí tinha uma outra sabedoria também dos mais velhos que era comer uma vez e não gostou, ela falava assim, comeu só uma vez, como é que você pode falar que não gosta? Come de novo, come de novo. Então, se você comer várias vezes e falar que não gosta, aí significa realmente que você não gosta. Isso realmente acontece? Sim. Porque quando a gente vê uma coisa pela primeira vez, pode ser que a nossa primeira impressão sobre aquilo não seja positiva. Mas a partir do momento que a gente vai entrando em contato uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, a gente vai tendo um conhecimento melhor e, consequentemente, a gente vai tendo uma capacidade maior de formar uma opinião sobre aquilo. Olha, realmente eu não gosto disso. Eu já experimentei três, quatro, cinco vezes e aquilo ali não vai para mim. Olha, eu já vi, eu já conheci aquela pessoa. Quem nunca, de repente... As mulheres são muito mais sensitivas em relação a isso também. Quem, igual a mulher, por exemplo, que nunca olhou para uma outra, já olhou pela primeira vez e já não foi para a cara da outra. Não, não gostei da fulana. Mas, pô, como que você não gostou da fulana? Você está vendo a fulana pela primeira vez, não, não foi com a cara dela. A energia não é positiva. Aí ela vai conhecendo, às vezes pode se confirmar e pode nunca gostar mesmo ou depois de um tempo ela pode perceber que aquilo foi uma primeira sensação errada. Então, o que acontece? A partir do momento que eu recebi o meu estímulo, esse estímulo viaja para uma área primária, a gente vê, depois ele vai passar para uma área secundária e a partir do momento que a gente vai recebendo, quanto mais estímulo a gente recebe nas nossas áreas secundárias, então, a gente vai formando as nossas memórias positivas ou negativas. Pode falar. Você está colocando uma coisa muito importante que é justamente a condição de inter-relações entre áreas do sentido e áreas das emoções múltiplas áreas que te traduzem em uma emoção. Então, não é só visão, não é só audição. Por exemplo, eu me lembro muito bem que tem um prato que é o risoto, que todo mundo adora. E aquilo me remete muito ao vômito de criança na enfermaria. é igualzinho um prato de vômito. Imagina que o risoto para a minha cabeça era sepultando. Não vou comer esse negócio. Mas aí foi tentando perceber uma sensação gustativa, se sobrepôs à minha primeira sensação do visual e da minha memória da enfermaria de pediatria. Então, com o tempo eu aprendi não a gostar do risoto, mas a tolerar o risoto e a experimentar e saber que alguns deles são melhores ou piores. Mas é justamente a sensação que se multiplica com vivências e experiências múltiplas, não única. E isso é muito frequente na população com T21, que quando se predispõe a uma informação, parece que aquilo fica restrito àquela informação que faz com que esse indivíduo com T21 muitas vezes intolera ou não tolera a introdução de suplemento, de ampliar as informações. E isso a gente tem que saber trabalhar muito bem. Obrigado. E isso que o senhor falou serve para o risoto e serve para pessoas também. Tem pessoas que a gente não gosta e que a gente convive, a gente aprende a tolerar e tem pessoas que a gente não tolera para o resto da vida. Então, assim, essas informações que a gente recebe do risoto, da comida, de pessoas, de outras coisas, servem para tudo. Por quê? Porque, na verdade, eu estou dando o exemplo aqui do estímulo visual. A gente está falando de vários tipos de estímulo. Mas o que acontece? Quanto mais informação eu recebo, mais informação chega na minha área primária, mais informação eu tenho de sinapse de área primária com área secundária. Essas informações são extremamente rápidas. Por quê? Porque essas informações elas viajam através de carga elétrica. Então, não tem aquele negócio de eu ver e falar nossa, eu não queria ter visto isso. Até brinco com os meus alunos de vez em quando. O aluno que está namorando e tudo que entra eu falo assim, olha, respeita a privacidade do outro, o telefone do outro. Antigamente não tinha isso, mas você hoje pega uma menina, abre o telefone do outro, vai ver coisa que não quer ver. Nossa, mas o fulano de tal é um santo, mesmo assim. Hoje você tem rede social, tem um Instagram, tem o Facebook, e hoje em dia você pode receber coisas de qualquer pessoa. Então, a Roberta está aí, a moça bonita, tudo, ela pode amanhã ser cantada e tomar uma cantada lá. Às vezes, o marido dela ou a pessoa que ela está, o namorado, tudo entra, ela, deixa eu ver o seu Instagram. Vai lá, olha o Instagram dela e percebe que tem um cara flertando com ela dentro do Instagram. O que acontece? Ele vai ficar com raiva dela, mas ela não fez nada, ela só recebeu uma informação. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, se você olhou o seu Instagram, se você olhou a rede social do seu marido, do seu namorado, de alguma coisa, e não gostou de alguma coisa, quem é o culpado? É você que olhou. Por quê? Porque a partir do momento que a informação chega, ela não tem como sair, e o outro coitado não fez nada, né? Então, assim, não em todos os casos, é claro, né? Às vezes ele fez, mas muitas vezes ele não pode ter feito nada, mas o que significa? É que ele gera uma emoção em você completamente desnecessária, e a gente tem visto que as relações interpessoais, elas têm se abalado muito por causa do negócio de rede social, por causa de informação que às vezes não tem uma qualidade, não é muito assertiva, mas acontece. Agora, o que acontece? O nosso estímulo visual é extremamente poderoso. Então, uma vez que você recebe aquele estímulo para você tirar aquilo da cabeça, aquilo é muito complicado. Então, se você viu alguma coisa que você não gostou, então às vezes a mulher vai lá, até brinca, às vezes a mulher vai lá, olha o celular do marido, viu alguma coisa que não gostou, ah, mas quem que é a fulaninha tal? Ela não sabe quem que é a fulaninha tal, que o marido conhece do trabalho ou do estágio, que para ele não significa nada, mas na cabeça dela pode ter algum significado. O que ela faz? Ela viu aquilo. Como é que ela faz com aquilo que ela teve? Aquilo foi muito significativo para isso. Por quê? Porque às vezes ela olhou para a mulher e ela olhou para aquela mulher que trabalha com o marido e achou a mulher muito linda. Às vezes o marido nunca nem percebeu isso, nunca nem olhou para ela, mas ela achou. Aquilo chega na área cortical dela e fica guardado como uma coisa muito positiva. Ela começa a brigar com o marido a semana toda. O marido chega em casa, ela vai maltratando o marido num dia, no outro, no outro, no outro, até que um dia, depois de uma semana, o marido, porra, o que está acontecendo? Ela fala, quem que é a fulana? Aí você diz, ah, porra, há uma semana que você está brigando comigo por causa de uma determinada coisa. Mas o que acontece? Isso acontece realmente o tempo todo, mas porque ela vai ter uma informação. E a partir do momento que ela vai juntando mais informações, aí vamos supor, o marido, a mulher, vai falar, não, peraí, vamos lá conhecer a pessoa, já que você está com isso, vai lá, conhece, percebe que não é nada daquilo, por quê? Porque ela passa a ter outros estímulos e outros conhecimentos. Então, quando a gente passa, por exemplo, a olhar uma determinada coisa, eu tenho uma informação. Quando a gente passa a conhecer uma pessoa, eu não tenho só a informação visual, então eu estou vendo algumas de vocês aqui na minha tela e eu tenho uma informação visual. A informação visual, ela pode, às vezes, te agradar ou te desagradar, beleza? Mas aí, no segundo momento, a gente tem uma aula presencial e a gente passa a conversar com pessoas e quando a gente passa a conversar com pessoas, eu passo a ter uma informação visual somada à informação auditiva, somada à informação cognitiva, somada a outras informações. Isso faz com que quanto mais estímulo sensitivo a gente tiver, melhor e mais elaborada vai ser o nosso feedback em relação àquilo, se a gente gosta ou não. Quem de vocês aí, que eu estou vendo bastante mulher aqui, quem de vocês aqui nunca conheceu um rapaz achou que o rapaz era lindo e quando o rapaz foi conversar com você, você falou, putz, não dá, né? Todo aquele encantamento que a visão provocou, a audição, ela desconstrói. Por quê? Porque o cara chegou para você e falou uma besteira. Aí, às vezes, eu dou até um exemplo, um dia um aluno meu chegou para mim e falou, poxa, Felipe, eu não entendo o que acontece. Porque as meninas olham para mim, as meninas ficam me dando mole na boate, tudo quanto é lugar, fica todo mundo olhando para mim. E aí, quando eu chego para falar alguma coisa, elas vão lá e me dão um fora. Então, cara, por que elas fazem isso comigo? Eu falei, não são elas que fazem com você, provavelmente você está falando alguma besteira, ou seja, tudo aquilo que você constrói com a sua imagem, você desconstrói com o que você fala. Então, você tem que pensar o que eu estou falando de errado que está desconstruindo aquilo que eu contestei com a minha imagem. Então, se você é um cara bonito, bonitão, e abriu a porta através da visão do estímulo visual, por que o estímulo auditivo está te desconstruindo? Então, significa que você falou alguma besteira. Então, quem é mulher que nunca pegou e escutou um cara falando uma determinada coisa e desencantou? E aí, a gente fala. E o contrário também, né? Às vezes, você acha o fulano de tal muito feio quando passa a conversar com ele. aquela beleza que era necessária no começo, ela passa a ser desnecessária. Aí, você encontra uma mulher linda com um cara feio e você fala, cara, mas o que esse cara tem de diferente? Significa que a visão, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que o estímulo visual, ele não foi preponderante para que ela se aproximasse dele. Então, porque visualmente ele não é atrativo, mas significa que ele tem outras qualidades, ou seja, a partir do momento que ela conheceu ele, ele tem outras qualidades, então, que fez com que ela gerasse uma sensação muito mais positiva. Então, essa informação, normalmente, ela começa com a visão, porque na nossa visão, então, a gente vai ter o nosso maior, a nossa maior representação cortical, a nossa área mais, a nossa principal área responsável aí pela sensação. Mas, todos os estímulos, então, depois eles vão sendo associados para que a gente gere, então, comportamentos diferentes, comportamentos racionais mais diferentes. então, quanto mais contato a gente tem com uma determinada coisa, melhor é a capacidade que a gente vai ter, então, de responder aquilo e de perceber se aquilo para a gente é agradável, se é desagradável, se é positivo, se é negativo, e assim vai. Então, quando a gente fala do sistema límbico, o sistema límbico, então, o nosso sistema, o nosso circuito, pode falar. Só uma coisa antes, eu queria que levássemos em consideração que, na pessoa com T21, a percepção, a memória, a capacitação de interpretar é muito mais amulçado no contingente da cuidado visual do que de qualquer outro sistema auditivo, sensitivo, qualquer outra percepção. E, dentro desse preceito, eu queria que as pessoas pensassem numa condição contrária. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a pessoa nasça com catarata congênita, imagine que a pessoa nasça com uma amaurose neurológica, a amaurose que o indivíduo não enxerga. Então, toda essa porta de entrada é altamente comprometida. Considerem as vias de transmissão desse modelo de informação e de capacitação, gerando um comportamento que tem um vínculo emocional muito importante, só que, se devido, a principal porta de entrada que o Felipe deixou bem claro para qualquer pessoa é a porta de entrada visual, e essa porta está trancada. Pensem também nisso, como deve ser o circuito de habilitação e capacitação desse indivíduo. Se vocês pensarem de uma forma muito clara, nós temos duas portas de entrada um tanto quanto importantes para a nossa habilitação. A primeira é a visual e a segunda é a auditiva. E a gente costuma dizer o seguinte, o que é pior? O indivíduo ser cego ou ser surdo? E a discussão é muito grande, a gente chega num contexto que ser surdo é pior ainda do que ser cego. Então, olha o que é esse contingente vinculado com esse sistema que invoca emoções, invoca comportamentos e informações de atitude social, de atitude de inter-relação. Eu queria que sempre vocês tentassem passar esse filtro como se fosse uma varredura de todas essas coisas. É só no sentido de aguçar isso e sempre abrindo perguntas dentro do nosso próximo consciente disso. É muito interessante o seu ter abordado isso, porque apesar do nosso sistema visual ter maior representação cortical e a gente acreditar muito no que a gente vê, o que acontece? muitas vezes a nossa visão também nos engana. Então, a gente tem alterações de percepção. Só que olha o que acontece em relação a isso que a gente fala até de... Esqueci o nome que se dá isso agora quando a gente tem uma alteração, não é uma alteração, um engano óptico. Você fala para os meus alunos o seguinte, quando você gosta, você vai tomar um Gatorade... Ilusão de ótica. Isso, isso aí. Então, a ótica nos... quem nunca viu um colega que foi para a praia e que ele tira foto, ele vai lá, tira uma foto na praia, tudo com sol e aí ele coloca o solzinho na palma da mão. Olha que lindo, né? Então, o que acontece? Quando você vê aquilo pela primeira vez, parece que o sol está cabendo na palma da mão dele, mas o que significa? Significa que ele está mais próximo da câmera, que o sol está mais distante da câmera, então, consequentemente, aquilo gera uma ilusão de ótica que se você está vendo aquilo por aquele ângulo, você acredita naquilo. É claro que não isso, mas isso é absurdo, né? Porque aí você vai ver que é uma coisa que é uma ilusão de ótica, porque aquilo não tem como ser. Mas quem nunca viu, por exemplo, quem vai postar uma foto em rede social, as meninas vão botar foto em rede social, ela sempre escolhe uma determinada pose para fazer, né? Ela sempre tira foto do mesmo perfil, por quê? Porque aquele é o perfil que me favorece, ou que me emagrece, ou que me deixa mais alta, ou que me deixa mais baixa, ou que faz assim. Então a pessoa mais baixinha tira foto de baixo para cima, a pessoa mais alta tira foto e assim vai. Mas por quê? Porque quem está vendo, ele fala assim, não, porque assim eu fico melhor na foto. Significa que ele consegue enganar com aquilo que ele acha que não é positivo para ele. Mas quando a gente vê a pessoa a olho nu, não tem como esconder. Por que que não tem como esconder? Porque a nossa visão ela é extremamente cruel com a gente, porque a gente compara tudo que a gente está vendo. Então quando a gente olha, ah, se o fulano é alto ou se o fulano é baixo... Ô Felipe, eu não estou podendo compartilhar com você, mas eu vou mandar no seu WhatsApp. Eu mandei no grupo que ontem eu fui no Museu das Ilusões e aí eu estou pondo aqui os exemplos de ilusão de ótico. Eu vou mandar no seu pessoal, mas foi para o grupo dos alunos. Tá, depois eu dou uma olhada lá, obrigado Patrícia. Então ele é tão cruel porque quando a gente vê, né, você vê a pessoa tudo e de repente quem nunca olhou uma pessoa, né, conheceu pela rede social ou conheceu pela internet que se você marcar com a pessoa num determinado lugar você encontra a pessoa e você não sabe quem é a pessoa. E aí a pessoa fala ôi, sou eu, não está lembrado de mim? A gente conversou tanto e falou, pô, desculpa, mas está diferente do estímulo que eu tinha. Por quê? Porque se a pessoa para você tinha um determinado tamanho você imaginava ela assim porque você via ali, quando você vê comparando com outras pessoas, não tem como você não associar se a pessoa é alta ou baixa. Ela é alta ou baixa em relação a quê? Em relação a outras pessoas, né? Então ela é mais baixa do que a média dos outros, ela é mais alta porque a gente gera uma padronização. E os outros estímulos eles são muito mais fidedignos, apesar da gente não ter uma representação cortical muito grande, eles são, acabam sendo muito mais fidedignos. Eu sempre dava o exemplo do Gatorade, por exemplo, tem um professor que falou, Filipe, você sabe a composição do Gatorade, que é aquele isotônico que a gente toma para repor e tudo algumas pessoas tomam? Você gosta de Gatorade de quê? De laranja, de limão, de frutas cítricas? Eu falei, cara, eu gosto mais daquele de tangerina. Ele falou, você sabia que é tudo igual? Eu falei assim, como assim tudo igual? Ele falou, todos eles são cítricos. A pessoa só coloca um corante para falar que ele é de tangerina ou que ele é de limão ou que ele é de frutas cítricas. Experimenta tomar um Gatorade de olho fechado e tenta identificar qual é qual. Então, olha o que significa isso. Já teve algumas pesquisas de neurociência em relação a isso. Quando a gente vai tomar um suco e esse suco, se ele for de limão e a pessoa colocar um corante laranja, a tendência é você tomar o suco, se o cara perguntar para você, esse suco é de quê? Você falar, é de laranja, mas está extremamente azedo. Por quê? Porque não entra na sua cabeça um suco laranjado ser de limão. Entendeu? Então, a gente acredita primeiro no quê? No que a gente vê. Aí ele manda você fazer a mesma coisa. Toma o suco agora de olho fechado. E aí, quando você toma o suco de olho fechado, você fala, é de limão. Sem dúvida. Mas por quê? Aquele estímulo olfativo, gustativo, ele acabou sendo muito mais preciso, mas ele é primeiro suprimido por um estímulo muito maior que é o nosso estímulo visual. Então, às vezes a gente vê aquilo, não é uma realidade absoluta, mas o que acontece? A gente acaba comprando aquilo como realidade pela representação cortical e pela importância que o nosso córtex acaba dando aquilo pela representatividade cortical que ele tem. Agora, quando isso chega lá no sistema límbico, aí é importante a gente perceber o seguinte, esse nosso sistema límbico, então, é o sistema responsável pelas emoções. O que acontece quando a gente fala, então, de sistema nervoso? quando eu dou uma aula de introdução ao sistema nervoso para os meus alunos de anatomia, eu sempre falo o seguinte, o sistema nervoso é um sistema fantástico, porque quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, qual é a grande função de um sistema? Porque para mim não tem cabimento a gente estudar anatomia e fisiologia sem você entender o porquê, o porquê daquilo, aonde que aquilo entra na minha vida, qual é a função daquilo na minha vida? Então, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, o sistema nervoso ele é o nosso principal sistema de comando, tá? E aí a gente tem uma diferença entre comandar e mandar, né? Então, puxando mais uma vez pela minha avó que eu convivi muito com ela, meu avô também, são pessoas que me ensinaram muito, né? A gente aprende muito com pessoas mais velhas e assim, o que que eu percebi? A minha avó sempre falava para mim o seguinte e ela falava e ela tinha razão, ela falava assim, o Manuel acha que manda, né? Ou seja, o meu avô, para ele, ele mandava na casa e na família, mas quando eu chegava para a minha avó, a minha avó falava assim, o Manuel pensa que manda, mas quem manda sou eu. O que que significa isso? Na verdade, o meu avô mandava, mas a minha avó era quem comandava tudo. O que que significa comandar? Quando eu falo assim, a mulher que é casada há muito tempo com o marido, ela comanda o marido sem o marido saber. O que que significa isso? O marido acha que está mandando, mas ele está mandando exatamente o que ela gostaria de estar fazendo. Por que isso? Porque o nosso sistema nervoso, toda a informação que ele manda é através de carga elétrica, então essas informações são extremamente eficientes. Só que o sistema nervoso é o nosso principal sistema de comando, porque ele é o único sistema que tem a capacidade de receber informação de outros sistemas, que a gente chama de aferências. Então ele recebe a informação. Está pitando aí, Roberto? Começou a pitar de novo agora. Está dando um eco aqui. Deixa eu tentar colocar isso aqui mais longe. Oi? Ele está dando um eco, vou colocar mais longe aqui para ver se ele... Está bom agora, o apito saiu. É, porque eu coloquei o... Ele está dando... Na verdade, ele dá um retorno para mim aqui do tablet e do computador. Então o que acontece? O nosso sistema... O nosso sistema nervoso é o único que tem a capacidade então de receber informação de outros sistemas. Então se eu estou recebendo uma informação visual, se eu estou recebendo informação térmica, se eu estou recebendo informação gustativa, eu tenho a capacidade então de elaborar respostas de acordo com aquilo que eu estou recebendo de informação. E os outros sistemas que a gente fala que é o sistema endócrino, que também é um sistema de comando. Na verdade, o sistema endócrino ele não é um sistema de comando, ele é um sistema que manda, mas ele manda através de uma relação que ele tem com o sistema nervoso. Então a gente tem um eixo que a gente chama de eixo hipotálamo hipófise, que a gente vai falar um pouquinho depois do hipotálamo. E o hipotálamo então vai comandar essas nossas reações, principalmente quando a gente falar de reações comportamentais, ou seja, de comportamentos emocionais. A gente tem o que a gente chama de comportamentos emocionais somáticos e comportamentos emocionais viscerais. Então assim, a gente vai ter essa relação direta. Então o nosso sistema nervoso manda por quê? Ou comanda por quê? Porque ele sabe o que acontece com todos os sistemas. Então quando a gente pensa aqui em sistema límbico, o que a gente está vendo aqui? A gente vai dividir aqui em emoção e comportamento emocional. O que significa emoção? Emoção nada mais é do que um sentimento. Esse sentimento, a princípio, ele pode ser formado como um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Então, poxa, eu provei alguma coisa, eu vi alguma coisa, não gostei, aquilo é negativo. Aí eu vi alguma coisa, gostei, aquilo lá me remete a alguma coisa positiva. E gradativamente, conforme a gente vai maturando esse sistema nervoso e se relacionando com isso, essas emoções, elas vão se tornando então mais apuradas. Então a gente vai tendo uma capacidade maior. Então a gente tem emoções que a gente chama de emoções primárias, ou seja, sentimentos primários que a gente tem desde criança e a gente tem emoções que a gente chama de secundárias. E aí E aí E aí E aí E aí